Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma cagadinha que eu fiz, tá? Então, eu fui fazer o vaso ontem, aí, deixa eu mostrar aqui, o que aconteceu. Eu vou mostrar porque eu fiz o vídeo ensinando como fazer esse vaso, né? Então, eu vou mostrar para vocês, olha o tamanho dessa espinha, mostrar para vocês o que deu errado com esse vaso. Primeiro, eu mudei o material, né? Que aqui eu coloquei uma, tipo, uma argila, só que ela não é uma argila, ela é uma areia que ela é assim, para você colocar ela em, quando você vai fazer casa, essas coisas assim, você coloca ela no cimento, né? E faz. Eu vou mostrar ela ali agora para vocês, para vocês verem o jeito que ela é, tá? Ela é, tipo, o pessoal fala, aquela terra que tira bem no fundo, assim, quando vão fazer escavação, tira aquela terra e aquela terra é para... que vocês usam para fazer outras coisas, né? Então, ela é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para ver se fica melhor. Ela é esse tipo de terra aqui. O que que acontece? Eu estava fazendo uns experimentos, né? Para ver se ia dar certo. Eu fui e fiz com ela, a mesma medida que eu colocava com areia, eu coloquei com ela. Mas o que que aconteceu? Eu não sei se é ela, porque eu vou continuar fazendo novos testes, tá? Então, assim, eu não sei se é ela, mas outra coisa errada, que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz ele muito fino. Olha a finura das laterais dele. Então, ó, quebratou, ó. Ó, vocês estão vendo? Eu vou usar aquela areia ali novamente, tá? Porque eu quero ver se eu consigo fazer com ela, porque se ela é uma areia de fazer, de colocar em massa, né? De fazer a massa, então, eu quero entender como que ela funciona. Aí, o que que acontece? Ele quebrou. Estava tudo prontinho. Três erros. Eu mudei a areia. Segundo, eu fiz ele muito fino. Terceiro, eu desenformei ele muito rápido. Porque eu fiz ele ontem, então, eu teria que aguardar um pouco mais para mim estar desenformando ele. Aí, eu fui desenformar ele muito rápido. Esses são erros que não se pode cometer quando vai fazer um vaso de cimento, tá? Então, assim, vocês usam aquela areia de pedreiro fina. Aí, eu vou fazer outros testes com essa areia ali, para ver se vai dar certo, tá? Mas, quando vocês forem fazer, não façam dessa forma que eu fiz, ó. As laterais dele. Se ele tivesse bem sequinho, de repente, ele teria até aguentado um pouco mais, ó. Né? O fundo dele ficou bom, ó. Ficou bem largo o fundo, mas mesmo assim, ó. Viu? Tá verde, quebrou todo, tá? Então, eu vim aqui para me mostrar para vocês o que deu errado. Tá aqui minha forminha, ali onde eu faço a massa, tudo certinho. E explicar para vocês três erros que eu cometi com esse vaso, tá? Então, não faça isso, gente. Eu vou estar fazendo outros vídeos, quando eu conseguir fazer com aquela areia lá, porque ela é uma areia boa para isso aqui. Então, eu quero entender o erro onde ficou, tá? Então, assim, um abraço. Fiquem todos com Deus. E continua fazendo daquela forma que eu ensinei lá no outro vídeo anterior, que dá certo, tá? Com areia fina, areia lavada. Ah, aquela ali diz que é uma areia de goma, tá? Meu irmão me explicou um dia. Então, um abraço. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender, porque é lição de vida, né? A gente vai fazendo as coisas, vai fazendo teste, aí as coisas vai dando errado e a gente vai praticando. Mas é assim mesmo. Espero que vocês gostem do trabalho, tá? Que vocês possam estar aprendendo e praticando bastante, fazendo muitos vasos. Eu tenho encomenda desses vasos, tá? E resolvi fazer um teste ontem com aquele ali para ver se funcionava. Mas agora eu vou fazer o outro, que é da encomenda. Vou fazer com areia fina, tudo certinho. Tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Olha que fundo maravilhoso de quintal. Não, assim vocês vão ver melhor. Viu? Uma delícia. Beijo. Até a próxima dica, tá? E aí E aí